Eu sou Daniela Abreu e eu vou ler pra vocês um relato do site casafantasma.org Mas antes de começar o relato, eu gostaria de pedir pra vocês seguir o Instagram do podcast, que é o Assustadoramente Underline Podcast Ah, e você tem algum relato pra contar? Envie no e-mail assustadoramente arrobaoutlook.com Os metaleiros e as luzes da Serra de Piquete Nunca senti tanta raiva de mim mesma por ser besta. Tô com vontade de tacar porrada na minha cara Viajei uns 100 quilômetros para passar o feriado com minha família E por pura preguiça, acabei de perder um grande evento, sugestivamente de cunho sobrenatural Bem, vamos lá Meu irmão, que eu já contei nos relatos Os Metaleiros no Convento e O Senhor dos Raios Juntamente com alguns remanescentes da banda, resolveram subir a Serra da Mantiqueira em direção ao município de Piquete Aproveitar o tempo quente e passear um pouco naquele bucólico, porém misterioso local Ah, e o motivo da minha raiva Eles me convidaram e até insistiram para eu ir com eles Mas como eu não estava afim de passear, espremida numa caminhonete velha Acabei por não ir Que ódio! Eles foram, no início da tarde, para os lados do pico dos marins Para dar uns mergulhos nas águas geladas que descem da montanha E ficaram por lá até que começasse a escurecer e esfriar Então começaram a juntar as coisas e colocar na saveira o cabine dupla E quando eles iam sair, um suposto engraçadinho acendeu um canhão de luz forte bem na cara deles É lógico que de início levaram um baita susto Mas acharam que deveria ser brincadeira de algum conhecido deles zoando Pois as cidadezinhas são pequenas e todo mundo conhece todo mundo O problema é que eles se esquivaram do foco em vão E não conseguiram descobrir de onde vinha o foco Pelo contrário, a luz parecia que seguia cada um deles sempre com força E não dava para enxergar nada Eles começaram a xingar, mas acabaram ficando amedrontados Porque, sem querer, perceberam que eram os últimos a sair de lá E o local, antes lotado de gente, estava vazio E eles estavam moscando por lá, no meio do mato Numa região considerada assombrada e cheia de histórias bizarras de mortes, desaparecimentos e afins Juntaram as coisas depressa e meu amigo Tiago O tal que se atirou na cama do meu irmão no relato do convento Já estava em pânico, quase chorando de tanto medo E foi o primeiro a perceber que a tal luz não era de nenhum canhão ou lanterna conhecido Pois o coitado é uma espécie de para-raios no que diz respeito às assombrações Mas, mesmo assim, ele vive pagando mico E olha que de todos os meus amigos do peito O velho roqueiro é, sem dúvida, o que mais veste a camisa Ou seja, jeans velho, cabelão descuidado, barba comprida e cara de mal Pura propaganda enganosa, o pobre Aí a situação, que já estava ruim, foi ficando cada vez pior Pois a tal da luz começou a seguir a saveiro descendo a serra junto Aceleravam enquanto deixavam a estrada e a luz acelerava junta Dobravam as curvas e desaceleravam quando eram obrigados E a luz parece que continuava no mesmo ritmo que mantinham Eu já conheço relatos de luzes misteriosas nas estradas Mas foi a primeira vez que ouvi uma história de uma testemunha ocular Portanto, não há nada de original neste fato E isso reconheço Mas no quesito serra da Mantiqueira Mas precisamente no pico dos marins Tudo ganha ares assustadores A tal luz os seguiu até que desceram toda a serra e alcançaram a BR-459 Pois até nos atalhos de planície a luz os seguiu por algum tempo e desapareceu de repente Tão estranhamente como apareceu Aí, ao chegar, eles queriam me matar Pois falou o que eu deveria ter visto também E é claro que eu daria tudo para presenciar este evento Até porque, além de não temer Pelo menos eu penso que não Mas como eu fico com o pé atrás Isto sim, eu fico Afinal, é o tal pico A região ficou nacionalmente famosa na década de 80 Com o desaparecimento até hoje inexplicado Do escoteiro de São Paulo Esse relato foi enviado por Jaqueline Cristina Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti